Eu sou do tipo de pessoa Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outra lá fora E só levando o nosso lance é livre Foda que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outra lá fora E só levando o nosso lance é livre Eu sou do tipo de pessoa Foda que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outra lá fora E só levando o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outra lá fora E só levando o nosso lance é livre Foda que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outra lá fora Tira minha vontade de pegar outra lá fora E só levando o nosso lance é livre Tira minha vontade de pegar outra lá fora Tira minha vontade de pegar outra lá fora E só levando o nosso lance é livre Tira minha vontade de pegar outra lá fora E só levando o nosso lance é livre E quer saber, se você me quer, tem que ser por inteiro Joga bem por hoje e me sobreviveiro Se você me quer, tem que ser por inteiro Eu sou do mais, da despedida Me dar e vai, me dar e fica Você não pode nem sair de cima E é ruim, né? Assim que eu me sinto quando nas horas ir embora No quarto só fica teu cheiro E a sua toalha no banheiro E é ruim, né? Pois ninguém quer só a metade do que tá vivendo Eu me dando todo e você com o mesmo tempo Com apenas um por cento Você que quer saber Essa eu gosto, tá? Essa eu gosto Que eu sou do mais, da despedida Se você me quer, tem que ser por inteiro Que eu sou do mais, da despedida Me dar e vai, me dar e fica Se você me quer, tem que ser por inteiro Já me amei por hoje e me sobreviveiro Se você me quer, tem que ser por inteiro Se você me quer, tem que ser por inteiro Já me amei por hoje e me sobreviveiro Eu sou do mais, da despedida Me dar e vai, me dar e fica Eu amei Eu amei Eu amei Eu amei Eu amei Nós sou do mais, da despedida Me amei Eu amei Eu amei Eu amei Já era, já era Isso é sítio bom da pena aqui, respeita, vambora Já era, já era Aí você vem e me deu uma tensão Achou-me agora, encheu a emoção Tira o fulminante do meu coração Já era, já era Olha, até vir, mas eu quero viver Já era, já era Já era, já era o amor Eu amei Quem gostou, dá o gritão aí, gente Dá essa moral pra gente aí Deixa eu perguntar rapidinho aqui Vocês já me seguem lá no Instagram? Arroba K1 Lima, tá com C Barra nas fotos aí Nos vídeos também que eu vou Repostar lá mais tarde, tá? Mandar um abraço pro nosso patrocinador E oficial Palhaço Lanches Nosso parceiro da Penha aí, tá? Sempre tá fortalecendo a gente aí nos ensaios Nos shows também, na Pits, no Lanche O melhor lanche da região, tá? Pits também Tá bom? Vamos cantar música boa, vamos lá Essa aqui é pra cima, hein? Vamos lá O dia tava tão lindo, fiz um anseio sorrindo Botei na sede só pra me lembrar Essa pessoa sou eu, o melhor presente é a vida E que você não se ama, que não ama ninguém Ninguém vai te amar Vou viver a cada momento como se fosse acabar Tempo tá passando na velocidade Conforme a batela com a felicidade Vão deixar amanhã, pode ficar tarde Vão deixar amanhã, pode ficar tarde Vão deixar amanhã, vai chorar o troco da saudade Pra cima! E bate no peito e amanhã, vai dar um sorriso É sentir o bom da fé, hein? E bate no peito e também vai dar um sorriso É que eu não vou deixar amanhã, vai dar um sorriso E lembrar que essa pessoa sonhou o melhor presente da vida Ninguém vai se amar, ninguém não ama ninguém Ninguém vai se amar, vou viver a cada momento como se puder acabar Tempo tá passando na velocidade Não pode pagar tempo com a felicidade Não deixe pra amanhã que pode ficar tarde Demora pra chorar o bloco da saudade Bate no peito e também abre um sorriso, canta a gente Vamos ser felizes, vamos ser felizes Bate no peito e também abre um sorriso, canta a gente Vem no galalhagem, dá uma mozinha aqui E lalaiá, e lalaiá, e lalaiá Dessa manão aí, vamo lá E lalaiá, e lalaiá, e lalaiá E lalaiá, e lalaiá E lalaiá, e lalaiá, e lalaiá, e lalaiá Vamos relembrar, vamos relembrar Quando pôr amakers, só você, a se inatação Não tem por queres, confiar em mim Não tem por que confiar de mim Não pega contra o monte do fim Não pega contra o 내� blamed Peguei na boa, eu não vou, eu não vou Me deixar levar Por esse jogo seu de sedução Vou fazer tudo pra me salvar Confesso que te amo de paixão É melhor você parar É bom ser o meu lugar Não tenho onda de detrins É melhor bater o Pará É bom ser o meu lugar Não tenho onda de detrins E lê, 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 lê E lê, 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 vamo lá Essa aqui que eu vou cantar agora É pra quem tá solteiro e tá feliz, hein! Quem tá solteiro e tá divirtão aí, gente! Vamos cantar, vamos Vamos Quer saber Tudo tem um porquê Tô legal, tô legal, tô legal Tô legal Quero mais é viver A frase dos solteiros Bate só o quê? O nosso lembre é esse aí, vambora Sei que vou Encontrar direitos O meu coração Vamos, 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 vamos Igual não é botão, vamos curtir a vida Igual não é botão, vamos tirando onda Igual não é botão, não perceba ifota Igual não é botão, não Vambora, 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 vambora Quem gostou, faz barulho aí, gente Dá essa moral pra gente aí Calma um pouquinho, deu calor, calma aí Deu calor Você se levantou e eu não sei Colocou um tiro novo que eu vendei Não se despediu pra trabalhar Ouvi quando encontrou o telefone Foi a minha porta de vagar Com bondade pra não me acordar As mensagens não paravam de... Você Somos errados, são vocês, e aí? Você se levantou e eu não sei Tocou de perceber que era o gatão E fez, faz, o mal que eu nunca fiz Botado te querer Já não tenho nenhum vício pra você Só me deixa te dizer Vamos lá, tá? Tire suas coisas de lá Tire! E jogar o cenário do seu cartão E o seu lugar no coração E ao seu passado, já disse errado Esse é o salário dessa traição E eu fui atrás Seguindo seu dinheiro Me dá cabeça fraca e não tem que ver Eu pude perceber que era o meu O que você fez Faz o mal que eu nunca O refrão é você Já não tenho nenhum vício pra você Sente o bom som da voz aí Vamos lá! E o seu lugar no coração E ao seu passado, já disse errado Tire suas coisas de lá Eu nem quero ter que te encontrar E deixe a chave no carro Pego o cigarro E ao seu lugar no dia Agora eu vou falar E só tô acelerando o seu cartão E o seu lugar no coração E ao seu passado, já disse errado Esse é o salário dessa traição Tentei fazer maneira Tentei fazer maneira Passei por cima dos problemas Achei que eu era o achante Mas não foi pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Vocês, 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 vocês Tem a frase Só os homens sentem amor, não é verdade? E o que faz com os planos dos vocemos ar Eu juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Espera, só eu senti amor Só eu senti amor E quem tem seu cara perfeito E eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas só foi pra você Até que durou um ventinho Porque é o tempo que é uma vida Te faço pra com o melhor Me ajuda, me ajuda, vem Foi, mas não é só a pau Você que morreria, você faz a opção O que faz com os planos dos vocemos ar Eu juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Espera, só eu senti amor E mais uma sua casa Você que morreria, você pode dar opção Espera, só eu senti amor O que faz com os planos dos vocemos ar Eu juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Espera, só eu senti amor E só eu senti amor Vamos lá Essa aqui é pra aquele amigo Que fala que é amigo Mas quer pegar vivo Vamos lá Vamos cantar Como ser o seu amigo Seu ainda te amo Cheia de formalidade Feito de estranhos Parece até que a gente não se amou Daquela saudade A gente vai fingindo que acabou Maldade 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 Você liga o foda-se e cê segue cedo Por quê? Isso De todos os tempos E a maior saudade De todos os tempos Vamos lá! Tem amores da vida que não são pra vida Que nesse caso eu e você o sabor da própria vida Tem como esquina e passa na cabeça Até com um belo dia esse dia chega Chega chamado pelo nome que chamou de amor E a boca que falou te amo, falou que acabou E o nosso pra sempre felizmente não vim E apesar de não se comover com o meu sofrimento E mesmo que saia da sua vida, seja um livramento E apesar de não valer o mal que eu tô bebendo E mesmo que você liga o foda-se e cê segue cedo A maior saudade de todos os tempos E 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 a maior saudade de todos os tempos Olhar um beijo e mais Fomos bem mais que só E agora quer voltar Com ter esse desejo Aonde nós chegamos Queria tanto que você me desse quase da minha loucura Um carro na rua, areia do mar Queria tanto com você Uma aventura, outra madrugada Senhora marcada Seu limite pra falar Vem! Não deixa Quer o quê? Aceita A subir e ver essa vontade louca Em qualquer lugar de estirou Explodir na nossa emoção Não deixa Esse nosso lance aí na rotina Pois ele tá fugindo dessa adrenalina E não deixa Aceita A subir e ver essa vontade louca Em qualquer lugar a gente não vai Explodir na nossa emoção Não tem porquê fugir dessa paixão Vamos gostar Nossa história foi assim Olhar um beijo e mais Essa aqui é pra boneca que se acha gostosinho Vamos lá Valandagem é poder Fica despreocupado Se tem outro azarando Vou mandando um recado Se ele está te cantando Eu não sei Vai se olhar de um certo jeito Todo mundo tentou Eu provei O seu corpo inteiro Quando chegou na festa Eu vi Geraltava te olhando Mas Seu olhar me filmou Eu senti Que estava me amando Viva a música lenta Eu provei Para todos que são o primeiro E a som de balaia rolou Óbvio o tempo inteiro Fica E chove o telefone Porque eu já ganhei seu coração Fica Toda gostosinha em mim excita Chove o telefone na sua vida Porque eu já ganhei seu coração Vem 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 Me faz feliz Me leva com você Vem 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 Diz Que eu sou Seu bem querer E o mundo vai nascer Te adoro Vem Te vira galera Ninguém na espera Aí foi só você olhar Eu me apaixonar Tô apaixonado Tô apaixonado Falo convidado Preciso de um beijo Seu Preciso sentir seu valor Eu não serei o mesmo Sem o seu amor Quem sabe ajuda Me faz feliz Me faz feliz Me leva com você Me dá Me dá Me diz Eu sou Seu bem querer E o mundo vai nascer Pra nós Pra nós Tô apaixonado Tô apaixonado Tô apaixonado Tô apaixonado Tô apaixonado Tô apaixonado Tôیا Tô apaixonado Tô apaixonado Tô apaixonado C Essa onda eu sigo na gola Vou cantar Vou cantar Quem tá feliz, só tu grita aí, gente! Posso cantar uma putaria aqui hoje, não, né? Pode? Vou cantar uma, então. Só uma, porque agora eu saí dessas coisas, né? Vamos fazer uma aí? Vou fazer amor Como outra pessoa Pra meu coração, meu coração Quer ser brasileiro O Google faz Nada só lhe dá Quase me enlouqueceu Vem cá, vai! Vou falar que é amor E dizer que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for, vem com dor de emoção A verdade convida e convivo sozinho, não sei te esquecer E depois acabou a ilusão que eu criei Já não sei o que é amor Será que eu faço? Refrão na moral Sem putaria, beleza? Vem! Chupa o bico do meu peito Chupa o bico do meu peito Lá ele Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade De verdade E quando o tesão vem É seu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Vou falar que é amor Vamos cantar, vem! Vou falar que é amor Vou chorar que é paixão E dizer que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for A verdade é que eu pido e convivo sozinho, não sei te esquecer E depois acabou a ilusão que eu criei E você é um bom e morrer de seu mesmo tempo, porque já não sei que é amor Pois será que eu falei? O refrão agora bem comportado Vocês, vocês, vai! Que putaria, lixo De verdade É seu nome que eu chamo Refral de novo Sem putaria, agora é sério, vem! Sem putaria Chupa o bico do meu peito Vai transar hoje, vai! Vai! Vai transar hoje? É igual foi esse tempinho, né? E quando o tempo vem É seu nome que eu chamo Quem gostou da visão é isso de um bom! Ó, eu vim aqui Acho que foram umas cinco vezes, acho quatro, não sei Vocês não estavam assim não, hein? Vocês não estavam pra frente assim não, hein? Negócio de putaria, essas coisas Aqui não tinha isso não Vocês estão atualizados, né? Vambora! É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijado minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê Quero ver agora, hein? Vem, desdizando, vai! Eu tô gostando, vem! Ela me pede, vai! Não para não, meu bem E vem ser tanto gostoso, meu pai E vem Vem, desdizando, vai! Eu tô gostando, vem! Ela me pede, vai! Não para não, meu bem E vem ser tanto gostoso, meu pai E vem jogando É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijado minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca Vem, desdizando, vai! Eu tô gostando, vem! Ela me pede, vai! Não para não, meu bem E vem ser tanto gostoso, meu pai E vem jogando Vem, desdizando, vai! Eu tô gostando, vem! Ela me pede, vai! E vem ser tanto gostoso, meu pai E vem jogando De ladinho, vem! Vocês sabem a outra, Nelson Santana? Vocês sabem? Vocês sabem a outra? Tô só de casa, só de boa Posturado e calmo Tô observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo Não tem rabeta balançando Não tem maloca de quebrada Então pega a visão Por mais que ela demore Mas respeite a mina Resenhar na favela é sempre suave Tem bebida, vontade de mudar de diversão O quê? O grave tá batendo E a rabinha tá balançando Vai no chão, B 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 Vai no chão Quem gostou da gritão, hein, gente? Vamo lá! Juro que eu não sei mais o que eu vou falar Quando você me perguntar Tudo bem Como vai a sua vida Como se fosse uma missão já respondida Uma história que ficou mal resolvida Vem com a mensagem que nunca foi lida Posso te responder O quê? Ouvir Ouvir É a dancinha Falta de E não tem você E não tem seu cheiro Travesseiro Quando eu espalho A nossa cama Não tem você E não tem seu cheiro E não tem seu cheiro Juro que eu não sei mais o que eu vou falar Quando você me perguntar Tudo bem Como vai a sua vida Como se fosse uma missão já respondida Uma história que ficou mal resolvida Vem com a mensagem que nunca foi lida Posso te responder O que você quiser É a verdade Mas a verdade Vocês, vocês, vocês Falta de Tudo É só trabalho Volto pra Casa Não tem você E não tem seu cheiro Travesseiro Quando eu espalho A nossa cama Não tem você E não tem seu cheiro E não tem seu cheiro Não tem seu cheiro Não tem seu cheiro E 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 não tem seu cheiro Juro que eu não sei mais o que eu vou falar Quando você me perguntar Tudo bem, como vai a sua vida? Sete mil, Cavaquinho Uma sete aí, né? Você botou um doce na minha boca Tenho um sonho e me deixou ser juiz Pensei a lente, tô bom parar Passar apenas uma noite contigo Naquele tempo a gente era inocente Tinha ensino de se prender comigo A nossa história ficou mal acabada Esse passado se tornou um castigo Castigo Você foi embora e levou um pedaço Ô meu coração, canta a frente e solta a voz aí Ô meu coração, canta a voz aí O tempo passou pra nunca mais E realizar Você botou um doce na minha boca Minha sonho e me deixou ser juízo Você até a lente, tô bom parar Naquele tempo a gente era inocente Tinha ensino de se prender comigo Quando a nossa história ficou mal acabada Esse passado se tornou um castigo Castigo Você foi embora e levou um pedaço Ô meu coração, canta a frente e solta a voz aí Vai E eu continuo chorando por ela O tempo passou pra nunca mais Vem Por a gente É dor que não passa nunca mais Nunca mais E eu continuo chorando por ela E eu continuo chorando por ela O tempo passou pra nunca mais Vem E realizar Você botou um doce na minha boca Minha sonho e me deixou ser juízo Excelente pro boa parada Para de fiaça Para de fiaça Vem ficar comigo Vem ser só seu amigo Este lance já passou Tá na hora de crescer Se toca e nota que eu quero Para de fiaça Vem ficar comigo Eu não vejo graça Esse lance já passou Tá na hora de crescer Se toca e nota que eu quero O que eu posso fazer Se você não pode dar O amor que eu sonhei Eu já não me sinto bem Com sua presença Eu já não me sinto bem O que eu posso fazer Se você não pode dar O amor que eu sonhei Sinto, mas vou te deixar Eu já não me sinto bem Com sua presença E deixa acontecer E eu não quero ver Deixa que o amor Encontre a gente O nosso caso E deixa Deixa acontecer Naturalmente Eu não quero ver Deixa que o amor Encontre a gente O nosso caso Esse aqui quem sabe, ó Se não a gente pega fogo E o fogo vai ver Tá feito Se não a gente pega fogo 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 Daqui a pouquinho Uma participação com a gente aqui, tá? Vou cantar um com umas três Que vou chamar ele já já, beleza? Daqui a pouquinho Vambora! Vou cantar música boa aqui agora, hein? Um beijo Ficou na lembrança Deixar o desejo Nem sei o que dizer E agora Perdi a cabeça E a hora não passa Em todos os lugares Só beijo você Quem sabe o dia Inesperado Quem sabe o que é Que eu tô no meu lado De te ver de novo Andei a noite Alucinado Tentado te esquecer Mas deu tudo eu lado Vem! Correr atrás Vocês aí! Eu tô no meu lado De te ver É o último, é o último Eu quase chorei Do que por você já passei Eu hoje liguei Honrado Honrado Escutei A nossa canção Outra vez Eu guardo e chorei Eu guardo e chorei Do que por você já passei Vamos relembrar Vamos lá! A gente dá um jeito Começa a dizer no novo Eu faço minha parte Eu prometo Você não avisou A gente sempre agradou Então vamos ligar e voar Por favor O nosso amor Eu não tô aguentando paz Viver assim É tão ruim Você também não dá em paz Vocês, vocês, vem! Porque a gente se ama demais Não fica a vida e dá tem planos pra você e eu Se a razão ganhou Nossa, amor, que é paz Fizesse tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não fica a vida e dá tem planos pra você e eu Se a razão ganhou Vamos lá! Vamos lá! A gente dá um jeito Começa a dizer no novo Eu faço minha parte Eu prometo Se você não avisou A gente sempre agradou Então vamos ligar e voar Por favor O nosso amor Eu não tô aguentando paz Viver assim É tão ruim Você também não dá em paz O reflô de vocês, vem! Vem! Pode ser mais alto Pode ser mais alto, hein! Solta a voz aí, vem! Viver de tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não fica a vida e dá tem planos pra você e eu Se a razão ganhou Nossa, amor, que é paz Viver de tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não fica a vida e dá tem planos pra você e eu Se a razão ganhou O nosso amor que é paz O nosso amor Quem tá solteiro, solta a voz, dá um grito! Vamos relembrar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Se vinha com o coração fechado Com medo da tristeza do passado Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida A vida pode abraçar um açaí São coisas que não tem explicação E de repente eu me entreguei Não lutei, não existi Quanto menos esperava O teu perfume estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar Eu morrendo de saudade Eu encontrei o meu lume Amor! E meu amor! Vem! E meu amor! Eu morrendo de saudade Quando eu me senti Nossa alegria E é o amor Vamos lá! E de repente eu me entreguei Não lutei, não existi Quando me era o de esperar O teu perfume estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar Eu morrendo de saudade Eu encontrei Vocês, vocês, meu amor! E meu amor, vem! E meu amor E meu amor Outra vez sentindo essa alegria E meu amor Me entreguei de novo Há mais quem diria E meu amor Esse sentimento no meu coração Tenho mais trabalho e visga a solidão Outra vez sentindo essa alegria Vamos olhar pra outra Vamos olhar pra outra E essa aqui, ó Quem sabe, ó Diz pra mim que vai ficar E você sabe, precisamos conversar Eu jamais pensei em te deixar Você prometeu tentar se acostumar Não tenho nem palavras pra explicar O que aconteceu, não quero nem lembrar Eu preciso te abraçar e te beijar O teu coração é o meu lugar Será que me deixou porque eu errei? Será que me esqueceu? Na verdade eu não sei Eu tenho medo de acreditar Existe alguém ocupando o meu lugar Diz pra mim o que sou pra você Se sou pouco contado É melhor eu dizer A minha vida se resume te amar Mas são vocês que vão cantar Toma cuidado Que essa dente se vê A nossa história não termina aqui A gente que eu ver eu não conheci Tenho certeza que vou até o fim É tão ruim viver Assim ceder você Toma, toma cuidado Que essa decisão Isso é intriga da oposição Estou querendo se afastar de mim A nossa história não termina aqui Mas o que eu ver eu não vou existir Tenho certeza que vou até o fim É tão ruim viver assim sem ter você Primeiro a gente se apaixonou Segundo passo foi te conhecer O amor que eu sinto aqui O amor que eu sinto aqui é tão real E eu não quero mais te ver sofrer Me deu uma chance de te abraçar Te abraçar, vem Te abraçar e te fazer feliz Eu sei você, a vida é paz E com você eu vou além Não vou ficar mais com ninguém Vem que podia acreditar O amor acontecer Que não é ilusão Segura a minha mão E vamos viajar E pra ver o sol brilhar E pra ver o sol brilhar Pra gente rir E te ver de falta o ar E teus olhos podem ver O amor acontecer E vamos viajar E pra ver o sol brilhar Pra gente rir Quem gostou faz barulho aí Dessa barulha pra gente Valeu, obrigado Daqui a pouquinho um show do príncipe, tá gente? Show completo Ele já tá na casa aí Quem gosta dele do príncipe Faz barulho aí, gente Gente, é um prazer exasso Tá com vocês aqui, tá? Mais uma vez Sempre que eu venho aqui Eu sou muito bem recebido O público A rapazada aí também O pessoal do bar Segurança aí Obrigado pela recepção de sempre, tá? Muito obrigado de coração Vocês Curtem o nosso trabalho Curtem a nossa página também aí Muito obrigado, hein? Vamo lá E essa aqui, ó Para de mandar mensagem carinhosa No meio da noite Só pra provocar Para de falar de mim Com seus amigos Eu entro no assunto Pra me ilusiar Para de se preocupar Com os meus problemas Sua vida é corrida Tendo que cuidar Para de beijar Do jeito que eu adoro Que eu não tô correndo Vem! E já imaginei Aqui Nosso apartamento Eu entro no assunto Vocês, hein? Vem! Eu acho que a gente Foi o meu amor E eu vejo que a gente E o meu amor Parece que a gente É a nossa vida E o meu amor Você me sorriu E a vida mudou Parece que a gente Já tá dependente Um do outro Obrigado, valeu! Para de mandar mensagem carinhosa No meio da noite Só pra provocar Para de falar de mim Com seus amigos Você me torna o assunto Com a melodia Para de se preocupar Com os meus problemas Sua vida é corrida Tendo que cuidar Para de falar Do jeito que eu adoro Quem sabe, salta a voz! Vamos lá! E se eu gostar De aí Você me aceita Para a vida inteira E já imaginei Aqui Nosso apartamento Conta bem É o do nosso refrão, hein? Vocês, vocês, o quê? Eu acho que a gente Se apaixonou E o beijo da gente Me viciou Parece que a gente Já tá dependendo do outro Isso é amor Você me sorriu E a vida mudou E a nossa história Só começou Parece que a gente Já tá dependendo do outro Eu acho que a gente Se apaixonou E o beijo da gente Me viciou Parece que a gente Já tá dependendo do outro Isso é amor Você me sorriu E a vida mudou E a nossa história Só começou Parece que a gente Já tá dependendo do outro Já tá dependendo do outro Vamos relembrar, vambora Vamos relembrar, vambora Vamos relembrar, vambora Essa aqui é sucesso, vambora Amanhã Eu não vou acreditar Nem ouvir o que me serve Amanhã Não me procure nem ligue Seja o que Deus quiser Amanhã Vai ser melhor do que hoje E a vida pode escrever Amanhã Vou me curar Para o meu diário ser melhor Vocês vão contar Que eu enfraqueço Que eu enfraqueço O meu coração Amanhã Amanhã Vai ser melhor do que hoje E a vida pode escrever Amanhã Vou me curar Que o meu diário ser melhor do que hoje Quem sabe Quem sabe Que eu enfraque Que eu enfraque Que eu enfraqueço Que eu enfraqueço Eu menino Que eu enfraqueço Que eu enfraqueço Que eu enfraqueço Ai Vocês já me seguem lá, vocês? Arroba, calma ali, bonitinho lá. Já segue? Você não segue, não. Já segue? Segue lá, dá moral pra gente lá. Marca também as fotos nos vídeos também. Eu vou ficar aí pra tirar foto com todo mundo. Um pouquinho. Show do príncipe, tá? Show completo. Eu vou ficar aí pra tirar foto com todo mundo aí, beber, tomar cachaça. Vambora. Vamos cantar, vamos lá. E essa aqui, ó, quem sabe? Quem sabe? Pode ser que o tempo me ajude a te esquecer E tire de mim toda essa dor Ainda tem vestígio de seu amor Eu só gravei esse áudio e te enviei Pra saber que ainda peço em nós Perdão às vezes quem paguei a volta Eu não sei! Vamos lá! Hoje a saudade bateu pra valer em mim Escuta até o fim Desculpa aí Vou ver se eu consigo resumir Sonhei ver você vir na porta Tô mandando um voto de volta Como eu queria ouvir tua voz Dizendo que ainda existe nós Como eu queria ouvir tua voz Dizendo que ainda existe nós Mas vou ficar aqui com minha dor Pra terminar Dizendo que o tempo me ajude a te esquecer Pode ser que o tempo me ajude a te esquecer E tire de mim toda essa dor Ainda tem vestígio de seu amor Eu só gravei Neste áudio e te enviei Pra saber que ainda peço em nós Perdão às vezes quem paguei a... Eu não sei, eu não sei Escuta até o fim Vou sentar aqui Vou ver se eu consigo Me ajuda, me ajuda, me ajuda Sonhei ver você vir na porta Vem! Cala a mãozinha, 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 mãozinha Isso Dizendo que ainda existe nós Sonhei ver você vir na porta De novo Dizendo que ainda existe nós Sonhei ver você vir na porta Tô mandando um voto de volta Como eu queria ouvir tua voz Dizendo que ainda existe nós Mas vou ficar aqui com minha dor Pra terminar Mas vou ficar aqui com minha dor Pra terminar Eu sei que não foi um tempo Natural Como é assim que soube Entenderam a poder se amanhã Se alembrar de nada Nem seu nome Me fiz o mais de que reencontrar Me fingi que sou bem Que não me avalei Agir naturalmente pra você não ver Será, será? Será que eu vou conseguir? Me sorrir com o coração chorado E se você me abraçar Eu vou fingir que tô sonhado Por um segundo a creche Saber Toda vez que eu tento te esquecer Me lembro mais De tudo que eu faço É um pouco de você Você Eu tendo o tempo sadamente Mas você não sai Por isso eu não sinto preparado Pra te ver Pra te ver Vamos tirar a foto aqui Vamos lá Vamos cantar Parece que você sente cheiro de verde lor Sabe que eu tô fraco Aí que o seu nome dá sei lá o celular Me me lembra onde você tá Se a mão de minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na palavra que me acessa Deixa a minha e você Você sabe que eu sou incapaz Você sabe cantar Aí que mora o perigo Aí que eu caio lido Vem E é que vale a pena Para a cama, para o lixo Que eu, eu, pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lido Aí que eu sei das consequências A mesma assim vou rindo É que vale a pena Para a cama, para o lixo Que eu, eu, pra quem já tá fudido Se a mão de minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na palavra que me acessa Deixa a minha e você Você sabe que eu sou incapaz Você sabe cantar Aí que mora o perigo Aí que eu caio lido E é que vale a pena Que eu, eu, pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lido Aí que eu sei das consequências A mesma assim vou rindo É que vale a pena Que eu, eu, pra quem já tá fudido E logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aparece aquele convite pra beber Foi tudo errado Foi tudo errado Foi nem pro lado E era você da outra vez A acompanhada E esse coração Só que é rainha do chique-toque Sabe essa dancinha agora, hein? E a... olhar os coração, cachorra Desculpa do coração E a... Uh, 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 uh Bate coração, cachorra Desculpa do coração Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Minha cara quebrou Essa e me deu Agora quer de novo a minha cama Se aquecendo como eu comentou Você acha que eu vou dizer não? Não, 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 não vou Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Fé! Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama De novo Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama De novo Agora quer de novo a minha cama Se aquecendo como eu comentou Você acha que eu vou dizer não? Eu acho que eu sei, eu acho que eu sei Vem comigo Passa lá em casa E de novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama E de novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Vem! E de novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama De novo De novo Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente E por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Portas e trates e com assunto quebrado Mas é o que tá dentro E pedaço de ex-amor Quem sabe canta Tá doendo O quê? E ela não tá me atendendo E oh baby Você Vem atender Ai que vontade E oh baby Vem atender Pra que vontade E me agarrar o celular Na parede Afora o sinal E dê seu recado Afora o sinal E dê seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Afora o sinal E dê seu recado Afora o sinal E dê seu recado É o que eu escuto Me liga Quando o telegramar Uma carta de amor Que eu vou Que eu vou até lá 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 Com os amigos vão jogar Bate papo e conversa fora Pra tentar Quem sabe me ajuda Vem Refrão Vem E me liga Quando o telegramar Vem Que eu vou até lá Que eu vou até lá Que eu vou Que eu vou até lá Que eu vou Que eu vou até lá Quem gostou Dê seu recado aí Gente Se inscreva no canal Rudinho Santos no Youtube O maior acervo campista Nos siga nas redes sociais Facebook e Instagram Rudinho Santos E no site Suamusica.com Canal Rudinho Santos O maior acervo campista 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 A CIDADE NO BRASIL